Lembrando as cores que estaremos na avenida defendendo com muito amor e muita alegria Porque o Brest pega no samba, pega passagem para o seu pavilhão Receba com amor, com entusiasmo, o pavilhão do Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba Nesse ano, chama a presidência de Samba Rosa, agregando e trazendo novos salões para a Consola Samba Samba Pega no Samba Obrigado Toninho, obrigado Equilabara, obrigado Brest E aí está o pavilhão do Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba Obrigado 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 Se partiu, queria pedir que a locomotiva fizesse um minuto de silêncio para o Dobras Teixeira. Pode ser, mestre Jorge? Que Deus receba de braços abertos. Vamos lá fazer um minuto de silêncio. Vamos lá. Vamos lá. E agora com vocês, locomotiva! Música 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 Música